Música Essa vai especialmente Pra nossa mãe Mara A cara dela é essa música aí Mara Batista Canta com a gente essa aí vai Alô Dona Mara Alô Ibaí Ibaí, Ibaí Ibaí, Ibaí, Ibaí Ibaí, Ibaí Fazia um dia Canta Mara Batista Ícone do Brasil Quando ela chegou Icônico, lacradora Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Oh, saudade da minha velha Eu também tenho saudade dela Mãe, nós estamos morrendo de saudade de você Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pão Essa é a história da vida da nossa mãe E disse, pode entrar Presta atenção nessa letra Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Ela me cacei Mais um dia sem motivo Ela me falou Falou o que, amado? Vou embora desta casa Do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela como for a seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Saudade da minha mãe Cris Oh meu Deus Quando ela partiu Ai dona